Ex da Jenny Miranda e mãe da Jaqueline vão estar no novo reality da Record, a Grande Conquista 2. Vai assistir? Fala pra mim. Você assistiu o ano passado? Você lembra do ano passado? Eu assisti, gostei muito. Vai ser um pouco diferente, eu não sei se vocês viram. A gente já vai falar sobre algumas pessoas que estão selecionadas aí pra ir, que tem quase certeza. Parece que o marido da Jenny é certeza que vai estar. E nele eu super acredito. A mãe da Jaqueline também eu acredito que possa estar. O Carelli gosta muito de mãe. Mas tem uma coisa. O Carelli falou que vai ter o pivô de uma separação. Quem foi o pivô de uma separação? Fala pra mim se você sabe quem é. Pivô de uma separação. Quem foi? Gente, eu não tô conseguindo lembrar quem foi o pivô de uma separação. A Grande Conquista, eles já vão ser confinados agora domingo. Segunda-feira já começa a Grande Conquista. E o que vai ser diferente? Ano passado, eu não sei se vocês assistiram, mas iam ter... Iam ter não. Ano passado já tinha 10 pessoas selecionadas pra entrar direto na mansão. Porque esse reality, pra você que não sabe, ele é um pré-reality pra entrar no reality. E vão ter 100 pessoas disputando. Não vai ter mais aqueles que vão direto pra mansão. 100 pessoas vão disputar. Eu até falei o seguinte, gente, quem famoso se dispõe, o cachê é pequeno, um lugar movocado. Vou mostrar pra vocês. Essas aqui são as casas. Essa laranja vai cá, ó, 5 acomodações. Tem 5 acomodações. São 47 pessoas. A outra tem... A azul vai ter 7 acomodações. São 33 pessoas. A verde, 9 acomodações, 20 pessoas. Eu não sei se vocês assistiram ano passado, mas não é que tem esse... Ah, mas tem um colchão. Tem... Não! Não, não. Não tem lençol pra todo mundo. Não tem travesseiro pra todo mundo. A comida que vai ser pra casa de 20 pessoas é a mesma quantidade de comida que vai pra casa de 47 pessoas. Então, essa casa laranja é a casa da treta. Ano passado, eu lembro que tinha gente comendo casca de banana. Aí, alguém comia mais do que... Eles recebem uma quantidade de comida diária. E aí, chegava de noite, não tinha comida. Aí, o que... Não almoçou pra jantar, pra conseguir fazer uma prova. Não sobrava janta. Vai ser um pouco mais, né? E aí, Carelli falou que vai ter famosos, parentes de famosos, pessoas ligadas a famosos. Raíssa Rosiane Pinheiro, o assessor da Deulane. Gente, eu vou mostrar quem ele é. Tipo, tava como se fosse confirmado aí. Não tem como o assessor da Deulane estar. Uma vez que tem, ele fez uma publicação falando que ia e tal. Que a Deulane, junto com a Mirella, que eles... São as canceladas, que ele deixou todas elas canceladas. Então, que elas colocariam ele pra ser cancelado. É basicamente isso, a publicação que é que eles fizeram. Ou seja, ele não vai estar. Ele não vai estar. Agora, o filho da Simeone parece que realmente vai estar. A mãe da Jaque, o pai do MC Gui. O ex, né? O Fábio, o ex da Jenny. E esse pivô da separação. Quem é o pivô de separação? Eu não tô conseguindo pensar numa pessoa. Por isso que eu preciso da sua ajuda. Pra você que não sabe, gente. Esse reality vai ser na Record. O mesmo horário ali na Fazenda. As mesmas coisas. A Raquel Cherazade vai ser a apresentadora. Teve uma pergunta lá pra ela, né? Falando como ela ia ser como apresentadora. Eu, eu espero do fundo do meu coração que ela seja uma pessoa imparcial. A Raquel, quando ela foi contratada pela plataforma depois, pra poder, pra poder comentar o reality. Eu achei que ela saiu, foi expulsa. A plataforma contratou a Raquel, né? Pra ela ser comentarista de reality. E aí eu falei, ela vai, né? Uma coisa mais imparcial daqui pra frente. E ela não foi imparcial. Ela não foi mesmo. Ela não foi. Ela ficou com o grupo dela até o fim. E tá tudo certo. Que ela não era apresentadora do reality. Mas eu achei que ali, ela fosse ter essa questão da imparcialidade. Então, eu não sei. Eu gosto, tá? Que eu tenho esse receio dela não ter essa imparcialidade. Mas ela é jornalista. Então, ela vai saber, né? Diferenciar. Mas perguntaram como ela seria. Ela, por várias vezes, já falou. Várias vezes, quando ela aparece falando em alguma live, assim. Ela fala que ela vai ser enfática. Que ela vai colocar ordem. Ela não vai deixar virar bagunça. Mas você vai deixar a treta, né? É porque a Raquel, ela deixa a treta pegar. Não é tipo 30 segundos pra um. E 20 segundos pro outro. E 10 segundos pro outro. É tatum, tatum, tatum. Ô, Raquel, é... Você não tira nossos entretenimentos, não. Tem que deixar o trem pra cima. Tem que deixar. A Record, ela deixa. E quando não tem... Você vê na fazenda. Quando não tem treta. A Galisteu estiga a treta. O dia que a roça na fazenda tá meio morna. Ela estiga até dar alguma coisa. Porque tem que dar. Eu não sei se vocês percebem. Mas o reality na Record é completamente diferente. Ela tem um teor. Um público diferente. Quer ver em paz. Quer ver o público pra cima. Quer ver tudo isso. Então, assim... Eu tenho um receio da Raquel não permitir que isso aconteça. Mas aí também, por outro lado... Eles... Eu acho que... Ela vai deixar que aconteça. Porque é uma característica do reality da Record. E eu acho que vai ter que colocar, né? Carelli que tava sendo amada até agora. Agora vai ser odiado. Que agora é a vez do Bonin passar a ser amada. Vocês assistiram no passado? Eu falo... Toda vez que eu venho aqui falar da Grande Conquista, eu falo... Eu amei. O começo eu acho meio bagunçado. Você não entende. Não tem microfone pra todo mundo. As pessoas são por número, entendeu? Não dá pra você falar de todo mundo. Existem pessoas que... Quem vai pra mansão? Porque vão ser 19 dias ali na vila. E aí 20 pessoas vão pra mansão. Como que fazem essas votações? Essas votações, na hora que abre o ao vivo... Abre a votação. Na hora que fecha, elimina 10, 20. É assim que faz. Eles vão ter... Pra conseguir a comida, ter um pouco mais de dignidade na casa, né? Então, eles vão conseguir mandar uma pessoa de acordo com as provas, né? Se você... O dono da casa, por exemplo. Ele pega... Ah, você pode pegar 20 pessoas, decidir. Você pode distribuir em outra casa. Mandar pra outra casa. Então, eles... A ideia é esvaziar a casa. Conseguir mais comida. Tem as tentações. Vamos esperar pra ver o que vai ser essa bagaceira, né? E até agora eu só tinha visto um... Um patrocinador de novo, hein? A Iperparma, que é o Zero Cal, o Benegrip, o Alívio. Essa empresa tá patrocinando. Ai, gente, eu espero que tenha mais empresas patrocinando. Por quê? Porque se o reality for bom, a gente vai ter um reality no horário de ao vivo. Uma coisa nacional. Eu gosto do reality. E eu tô doida pra começar, pra gente não ter... Esquecer o BBB24. Esquecer que ele existiu. Tirar todo mundo da cabeça, né? Acabar com isso. Então, assim... Eu tô doida pra acontecer. E aí, eu vou pedir... Se você ficou até aqui... Deixa um comentário. Curte, compartilha. Faz tudo que você puder nessa bagaceira. Porque até o algoritmo entender que eu parei com o BBB e comecei na conquista... A gente dá uma flopada, menina.